Você pra mim foi o sol Uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso o acaso tem marcado E mais tarde parou Meu amor, esse amor De gatas claras sobre a mesa É assim Ciro do destino Que surpresa ele nos preparou Oh, meu amor Nosso amor está descrito As estrelas Estava assim Você me deu atenção Agora preste atenção Quero casar com você Caso o acaso tem marcado Em cartas de tarot Oh, meu amor Esse amor de gatas claras sobre a mesa É assim É assim Seu amor Seu amor Todo amor Está descrito Nas estrelas Que surpresa ele nos preparou Que surpresa ele nos preparou Que surpresa ele nos preparou Obrigado Obrigado